Bom, então só recapitulando, então a gente viu na nossa primeira aula um pouquinho sobre astronomia, né? Vimos aí o Big Bang, vimos quais são as características para ser considerado um planeta, um universo, tá? Então, número um. Eu tenho imagem 1 e 2. O universo é formado por diversos corpos celestes. Observe as imagens de dois deles. Na imagem 1, é o asteroide de Itokawa, que tem a órbita próxima da Terra, ou seja, esse asteroide orbita próximo da Terra. Ele tem 540 metros de comprimento. Na imagem 2, é o planeta Marte, também conhecido como planeta vermelho. E, segundo informações, ele tem 6.792 quilômetros de diâmetro. Diâmetro é isso aqui, tá? Letra A. Analisando as imagens 1 e 2, quais são as principais diferenças entre eles? Vamos por parte. Você vai escrever aí na sua pochila, assim. Põe aí, diferenças. Para facilitar, nós vamos colocar... Podemos colocar duas diferenças só? Pode ser, gente. Sim. Para a resposta não ficar muito extenso, tá? Então, você vai escrever assim. Diferenças. Muito bem. Quem falou forma? Você? Não. Então, põe aí, diferenças. Põe aí, diferenças. Põe assim. A forma... Professora. Do... Oi. Então, eu coloquei assim. Aqui a minha resposta ficou mais comprida. Ficou assim, ó. Enfim, basicamente, o que é a diferença entre os asteroides ou o planeta normalmente? É o tamanho do asteroide e do que o formado asteroide é uma grande pedra espacial. Certo também. Pode deixar. Tá? Então, põe aí. Diferença. A forma do asteroide é irregular. A forma do asteroide é irregular. Oi, trouxe. Oi. E do planeta é definido. O próximo lápis. Oh, perdão. Desculpa. Repetindo. Repetindo. A forma do asteroide é irregular. Certo? E do planeta é definido. Ponto. Continuando. O que você está fazendo? Ela está fazendo parte da física. Por que você está fazendo? Está fazendo parte da física. A gente está fazendo parte da física. Por que você está fazendo parte da física. Por que você está fazendo esse recorte? Eu estou fazendo correção de exercício. Mas eu mandei abrir na página 11? Pode guardar. Tem que acompanhar, ó. Continuando. Põe aí. O clássico, né? O clássico, né? Um é asteroide. O clássico, né? E o outro é um? Planeta. Pode ser também, tá? Pode ser também, tá? A colega falou assim que o asteroide é rochoso. Pode ser também uma característica. É. Tá? Sim. É, acabei de falar. Letra B. Qual a relação entre o tamanho de um corpo celeste e sua forma? Pode. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Alguém aí quer falar também? Pode falar no online. Põe aí. Pode falar, Isabela, antes de eu começar a falar. Então, prof, o meu ficou assim, ó, da B. Maior parte dos corpos celestes tem um formato esférico, arredondado. Específico. Independente do seu tamanho. Até os corpos celestes com menor massa também apresentam formato esférico. Dividido a atração um pouco menos. Dividido. É. Pouco menos uniforme. Porém, não aprendeu essa forma. O seu... Certíssimo. O seu... Certíssimo. Sua resposta tá parecida com o do... Luiz, tá? Pode falar, Alexandre. É, eu tô ok. A costura dele pode ser diferente, mas... Por que? Porque o asteroide pode ser muito bem de gás. Porque o asteroide... Você vê, né, lá no... ... ... ... ... ... Mais ou menos... ... Não vamos citar textura, porque textura é algo que a gente toca, né? Que a gente sente. A gente não pega eles lá no universo. Então, o que a gente usa pra estudar e comparar? A forma. Que é a resposta da B, tá? Então, resposta. Põe aí. A forma dos dois. A maioria dos corpos celestes... A maioria dos corpos celestes tem forma... ...definida... ...definida... ...e arredondada... ...em forma definida e arredondada... ...e realiza... ...e realiza... ...e realiza... ...e realiza... ...força gravitacional. Não. Força gravitacional. E realiza força gravitacional. Certo, povo. Certo, povo. Tirando a página, exercício dois. No exercício dois... ...preenche a frase, né? Complete a frase. Até onde sabemos, o único planeta em que existe grande variedade de formas de vida é a? Terra. Terra. Não se esqueça, pessoal. Terra com letra maiúscula A, tá? Né? Português. Terra com letra minúscula é aquele que a gente pisa no chão. Aqui, ó. Tá? Terra com letra maiúscula, planeta. Letra B. A observação do universo levou à conclusão de que os astros estão se afastando uns dos outros. Ou seja, o universo está em... Expansão. 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 Atualmente, a teoria mais aceita para explicar a origem do universo recebeu o nome de... Big Ben. Big Ben. Sabe escrever, né, gente? Ô, prof... Precisa escrever no chat? Ô, prof... A minha mãe... Você sabe escrever. A minha mãe... 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 Deixa eu fechar a parede... A correção, aí você vai, tá? Número 3. Era... 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 Era o meio pessoal, essa 3, né? No exercício 3, ele falou que é para você criar uma frase. Dentro dessa frase tem que ter as seguintes palavras. Que é do exercício 2. Terra... Expansão... E Big Ben. Então você tem que fazer uma frase que tem que encaixar essas 3 palavras, tá? Quem fez? Beleza. Quem não fez? Eu vou pegar a sugestão aqui da minha coxinha, tá? Combinado? Eu... Eu não posso falar o meu? Só... Pode, Isabela. Você segura um minutinho. Pode falar. O risco temporal? Não. A perna não tá expansando. Apaga. Vamos arrumar. Fala. Fala. É. Bingo. Isso aí. Isabela. Peraí que agora o pessoalzinho dá um like. Gente, é só a Isabela que tá fazendo a aula? Como, meus amores? Pode falar, Isabela. Então, prof... O meu ficou assim... O meu ficou assim... O meu foi assim, prof. Ó... O planeta... O planeta Terra e o universo está em expansão, que acabou dando origem ao Big Bang. Tá certo, prof? Não. 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 Não tá certo. A Terra não tá em expansão. Né? Apaga, Isabela e copie a minha sugestão. Certo. Nossa, ficou longo. Tá certo. Pode falar, Alexandre. Eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. Não, pra gente não entender. O que eu vou falar? Eu coloquei aqui. O universo tem a função de expansão e briga por duas coisas. Não são possíveis duas coisas. Não tem que entender uma coisa. Mas aí, a gente tá... Anota. O universo tem a função de expansão. Que foram grandes poetas. E alguns até foram interdíveis. Não ainda tem provado. Certo. Abaixa só um pouquinho assim. Só pra você falar. Pra eu te ouvir. Não. Vamos lá. Resposta. Ô, Big Bang. 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 Atualmente, vírgula, ele está em expansão. E atualmente, vírgula, ele está em expansão. Ponto. Número 4, pessoal. Número 4. Número 4, você tem que analisar o desenho esquemático, tá? O desenho esquemático representa o Sol, tá? E a posição dos planetas. Aí lá embaixo tem uma informação. 1,4 milhões de quilômetros, beleza? Então pergunta-se, letra A, qual é o diâmetro do Sol? A resposta está na reta ali, ó. 1,4 milhão de quilômetros. Pode escrever isso, tá? 1,4 milhão de quilômetros. Pode. Deixa para ligar quando eu terminar a correção, tá? Não sei. B. Não. No desenho. No desenho, a representação do Sol está por inteiro? Não. Não. Não, põe aí. Vírgula. Somente a metade. Quem colocou assim, não, vírgula, só a metade, está correto também, tá? Acrescenta aí, vírgula, somente a metade, ou só a metade. C. A representação acima procura mostrar a relação entre o tamanho do Sol e dos planetas. Mas o artista não conseguiu mostrar essa real relação. Por que ele não conseguiu mostrar a real relação? Eu entendi que eu vou falar de verdade. Não. Tchau, você pode falar? Pode, Isabel. Pronto. Você pode falar assim, ó. Já sei. Parou? Espera um pouquinho, gente. A colega aqui está falando aqui para mim. Pode falar. Ô, prof, a minha ficou assim na fé. Que os planetas estão muito perto do Sol, por isso os planórios e o Sol está maior. Não. Não é isso. Pode apagar. Porque o Sol não tem o tempo, então dá para ficar o tamanho dos planetas do Sol. Gente, por que que em uma pintura ou em um desenho não dá para representar a forma real do Sol, do planeta, do universo, etc? Põe aí. Porque as dimensões... Porque... Porque as dimensões... Porque as dimensões... São... São... Muito grandes. Muito grandes. Tá, gente? Se você sabe, escreve, gente. Sou professora de ciência. São muito grandes... grandes... Vírgula... Pois... As medidas... Astronômicas... não dá para ser representadas em pinturas, vírgula desenhos, vírgula etc, pois as medidas astronômicas não dá para ser representadas em pinturas, vírgula desenhos, etc. Ponto, certo? Pessoal, os alunos me colocaram, me colocaram um apelido, que eu sou a prof do marca texto, porque eu uso muito isso aqui, tá? Então, a gente faz um combinado assim, antes de eu explicar o conteúdo, a gente grita tudo que é que eu vou falar na aula, que é importante, combinado? Antes de eu explicar a matéria, combinado, pessoal? Então, pega aí seu marca texto. Ai, eu não tenho marca texto. Ai, gente, se vira lá, pedi cor, canetinha, caneta colorida. O importante é você destacar, tá? Bom, pessoal, presta atenção, senão nossa aula não anda. Ah, gente, parabéns, quem tem cinquenta marca texto aí, vá. Cinquenta marca texto. Ó, atrapalha eles aqui. Ó, presta atenção. Quando eu faço um combinado assim, pessoal do online também. Quando o assunto da página inteirinha é importante, em vez de você ficar gripando linha por linha, até porque vai gastar o seu marca texto, eu falo assim, quadradão na página nove, é isso aqui, ó. Eu falei o quadradão. Tá? O que é o quadradão? Você vai fazer um quadradão com marca texto na página inteira. Significa que toda página é importante. Quando não é toda página importante, tá? Eu vou falando que tem gripar, entendeu? Então, já pega aí seu marca texto, ó. Eu vou fazer um quadradão igual na foto. Do jeito que tá aqui. Ó, pessoal, entenderam? Combinado? Tá? Então, já pega seu, o que você tem na mão aí, caneta colorida, canetinha, sei lá, marca texto. E quadradão já na página nove. Isso. Trouxe. Tá? Aí, na página dez, gente, vamos evitar de falar junto comigo. Cansa. E você se perde, você atrapalha quem está comigo, principalmente quem está em mim. Por favor, deixa pra você falar. Quando vai tirar dúvida, participar da aula, combinado? Então, vamos lá. Página dez. Também quadradão. Isso. Na página um... Para eu ver os dois, quadradão é só um. É quadradão nas duas páginas. Tá? Não, na página dez, tem dois quadrados ali. Não, meu... Não, é Deusiane. Seu nome? É, né? Deusiane. O combinado é assim. Quando eu falo quadradão na página, é isso aqui, ó. É... Página tudo é importante. Então, você vai pegar seu marca texto, ou caneta colorida, e vai fazer isso aqui. Tá? Combinado? Então, página nove, quadradão. Página dez. Quadradão. Página dez. E na página onze, é meio quadrado, porque o assunto está na meia página. Tá? Então, você vai... Então, você vai grifar até aqui, ok? Até na imagem, tá? Até onde está a minha caneta, ó. Mas, eu estou... Ô, professor, eu estou prontando a página toda. Oi? Eu estou prontando a página toda, eu não sabia... Não tem problema. Não tem problema, não. Tá, Isabel? Tá, abro lá. Ó, entenderam? Tá, agora... Esse é o que a gente grifou do dia. Então, você vai voltar a sua postila na página nove. E acompanha a explicação, porque nós vamos fazer uma atividade depois, tá? Pode, pode. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Sistema Solar. Ai, mas a gente não é estudando, professor. Lá no quarto, quinto ano, sei lá. Vamos estudar de novo. Porque sempre tem uma informação nova, né? Bom, o Sistema Solar, ele se encontra no Universo, mais especificamente dentro de uma galáxia. Ou seja, lá no Universo, eu tenho várias galáxias espalhadas aí, certo? E uma delas é o endereço do nosso Sistema Solar. Então, o nosso Sistema Solar está localizado na galáxia, numa galáxia chamada Via Láctea. Por que Via Láctea? Láctea é uma palavra que, se não me engano, veio do latim. Quer dizer, leite. Por quê? Porque se você visualizar Via Láctea em grandes telescópios, ele parece um rastro branco, né? Uma mancha esbranquiçada. Lembra, um leite. Daí, a astronomia batizou de Via Láctea. Bom, o Sistema Solar dentro dessa Via Láctea não está sozinho. Então, nós temos o Sistema Solar, nós temos o Sol, nós temos estrelas, nós temos alguns asteroides circulando ali. Bom, ao redor do Sol, até hoje tem aluno que tem a capacidade de me errar na prova. O Sol é um... O Sol é um planeta. O Sol é um aço. Mais especificamente, um tipo de estrela. Ah, prof, o Sol é a maior estrela do Sistema Solar? Não sei. Não, não. Porque o Universo tem milhões, bilhões de estrelas. Tá? Mas, mas, no Sistema Solar, ele é o maior. Não quer dizer que ele é o maior do Universo. Entendeu? Pra não confundir. Tá? Ele é uma estrela... Dá um pouquinho, vem. Já te dote pra falar. Ele é uma estrela. A maior do Sistema Solar. Certo? Não do Universo. Entendeu a diferença? Então, ele é uma estrela, ele é um astro, é uma estrela, que está numa posição centralizada. E como ele é um astro muito grande, ele vai exercer uma força física, chamada força gravitacional. Essa força gravitacional é uma força física. E ela provoca uma atração, é como se estivesse puxando. Tá? Mas antes de eu continuar sobre isso daí, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Que foi uma grande briga aí ao longo do século. Que são as teorias. Tá? Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar aqui. Que é a imagem aí da página 9. Embaixo aí. Tá? Bom. Uma historinha aqui. Né? Decapitulando aqui. A gente precisa entender a história. Posso dir a pastronomia. Eu tenho que falar a história também. Bom. Séculos e séculos. Lá pra trás. Certo? Astronomia. Em primeiro lugar, a astronomia é uma ciência muito antiga. Ela vem desde lá do homem primitivo. Claro que não tinha esse nome ainda. Certo? Mas a astronomia é uma parte da ciência que sempre despertou curiosidade na humanidade. Sempre despertou curiosidade na humanidade. Sempre instigou a humanidade a querer descobrir coisas, a estudar, a pesquisar. Povos criaram culturas e rituais em cima da astronomia. Então, ela vem ali, ó. Desde lá da antiguidade. Tá? Teve uma determinada época da história que quem realmente estudava astronomia, ou seja, quem mandava aí nas paradas de sucesso aí, eram filósofos. Tá? Alguns até famosos. Aristóteles é um, por exemplo. Então, eram os filósofos que realmente estudavam astronomia. Só que eles estudavam astronomia puxando pra filosofia, entendeu? Baseado nas teorias, viu? Não numa coisa científica propriamente dita, concreto. Então, o que que aconteceu? Vem um filósofo chamado Pitolomeu, tá? O Pitolomeu, ele... O Pitolomeu, ele criou uma teoria astronômica chamada... Memoriza isso. Teve gente que me erra na prova. Teoria ou modelo geocentro. Geo quer dizer terra. Era pra rir? Porque eu não achei graça. Geocentro. Gente, deixa eu fazer uma observação. Eu não admito piadinhas, certo, pessoal online? Eu não admito piadinhas com explicação de conteúdo. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu fui clara. Eu fui clara, pessoal online. Entendeu, José? Então tá. O que que significa a palavra geocentro? Geo se refere terra. Cêntrico quer dizer centro. Então, o que que o Pitolomeu e outros que apoiaram esse modelo, essa teoria? Ele afirmava que lá no universo, o sistema solar, ela é formado da seguinte forma. Que existia um astro no meio central, quem era ele? Terra, planeta Terra. E que o Sol e outros planetas e outros astros orbitavam, ou seja, circulavam a Terra. Ou seja, a Terra era o centro do universo. E isso daí, pessoal, essa teoria prevaleceu por muitos séculos. Muitos séculos se acreditavam fielmente, religiosamente, nessa teoria. Que a Terra era o centro do universo e que o Sol e tudo que tava ali giravam em torno da Terra. Beleza. Tá? Mas aí, lá na frente, eu tô resumindo a história, tá? É bem bom. Lá na frente, surgiu um cidadão que ficou, tipo assim, com a pulga atrás da orelha. Ele falou assim, será que essa teoria realmente é verdade? Não tá muito me convencendo. Não sei lá, não tá, né? Esse cidadão, que foi um grande cara na época, chamava Nicolau Copérnico, ou Copérnico. Não sei se vocês já ouviram falar o nome dele, ele é famoso, tá? O Copérnico, esse modelo geocêntrico, não convenceu muito. E o que ele fez? Ele começou a estudar. Ele começou a pesquisar, ele começou a estudar do jeito dele, tá? Começou a fazer cálculos, porque ele era matemático também. Observações. E ele percebeu que essa teoria era um pouco furada. Certo? Só que o Copérnico, ele viveu aí na era lá do século 1500. Certo? Nessa época aí, o regime de governo na sociedade era muito rígido. Muito severo, vamos dizer assim. Então, assim, as pessoas, principalmente Copérnico e outros, tipo assim, ficavam meio com medo. Porque nessa época, se você era preso e condenado, as condenações eram cruéis. Quais eram as condenações? Porca, fogueira, esquartejamento. Essas eram as sentenças das coordenações. As condenações de morte. Então, foi um período lá na história, de 1500 até o final de 1800, assim, bem tenso, né? Bem crítico. E aí, o Copérnico era justamente dessa era. Então, o que ele fez? Ele conseguiu meio que quebrar um pouco a teoria geocêntrica. Só que ele não levou pra frente justamente porque ele viveu nessa época terrível. Então, o que que Copérnico fez? Ele ficou meio que quieto na vida. Aí veio um terceiro personagem, que eu sou suspeita de falar, eu sou fã de carteirinha desse cara, porque pra mim esse cara foi o cara. Vou falar dele agora, tá? Pra mim esse cara foi o cara dentro da física e da astronomia. Pedro Alves Cabral não era astrônomo, tá? Bom, veio um terceiro personagem, que eu vou falar mais profundo dele, um pouquinho lá na frente, na semana que vem, tá? Vem um terceiro personagem e pegou as teorias do Copérnico e começou a estudar também. que ele conseguiu provar, ele conseguiu provar que o Copérnico tava certo. E que a teoria geocêntrica era errada, totalmente furada. Esse cara se chama Galileu Galilei, tá? O Galileu Galilei, ele é considerado... O mesmo inventor da luneta? Bom, então o Copérnico, ele criou o modelo ou a teoria heliocêntrica. Hélio, vem da química. Hélio é um gás. É o principal gás componente do Sol. E centro vem de centro. Então, o que que o Copérnico fez? E o Galileu comprovou que no sistema solar, quem é o centro do universo é o... Sol. Não é a Terra, porcaria nenhuma, é o Sol. E que ele é um astro muito grande, ele faz uma força gravitacional muito forte. E por isso, os planetas e outros astros, incluindo a Terra, circulam, né? Orbita em torno dele. Então, essa é a teoria até hoje. É o modelo, a teoria heliocêntrica. Quem criou, estudou isso aí, foi o Copérnico. E quem provou foi o Galileu Galilei. O Galileu Galilei. Por que que eu falo que esse cara foi o cara? Porque ele também viveu... Ele viveu um pouquinho depois do Copérnico, tá? Mas foi dentro dessa era aí. Então, o Galileu Galilei, ele foi um cara, assim, persistente. Inteligente. Não, muito inteligente. Mas, tipo assim, ele foi persistente. Ele enfrentou coisas da era dele. Sem medo. Em nome da ciência. Em nome da astronomia. Ele não se calou. Tá? Ele não se calou. Ele foi lá, brigou, mostrar todos os seus estudos, suas teorias. E conseguiu. Sofreu, mas conseguiu. Tanto é que ele é o cara, até hoje, dentro da astronomia. Claro. O Galileu Galilei... O Copérnico morreu. Tá aí na apostila, ó. 1543. O Galileu Galilei foi lá da época de 1600 e alguma coisa. Então, assim, entendeu, gente? Eu vou falar um pouquinho mais detalhado do Galileu Galilei na semana que vem. Tem a ver com o assunto um pouquinho que foi feito. Mas, para adiantar, ele foi uma pessoa que conseguiu provar tudo que o Copérnico falou. E conseguiu derrubar, para sempre, a teoria geocêntrica. Tá? Então, recapitulando. Surgiu primeiro a teoria, ou modelo geocêntrico. O que quer dizer isso? Falava que a Terra é o centro do universo e tudo circula, orbita em torno dela. Tá? Aí veio Copérnico e o seu coleguinha, Galileu Galileu. Derrubou isso aí. Conseguiu provar que não. Então, que é o modelo ou teoria heliocêntrica, né? Só o centro do universo. Tá? Tudo bem até aqui? Então, vira a página 10. Oi. Oi. Exatamente. E se tem que fazer isso, ao passado, vou repetir outra vez. Uma teoria pode derrubar ou pode saber se a outra? Exatamente. Só um parêntese aqui. Dentro, vou repetir, não sei se eu falei, mas vou repetir. Dentro da ciência, seja astronomia, seja física, seja química, seja matemática, seja biologia. Tá? A gente trabalha na linha de estudo científico. Tá? Então, estudo, lá nos estudos científicos, não existe assim, ai, talvez, eu acho, quem sabe. Pode até surgir isso. Isso aí se chama hipótese. Só que uma hipótese é uma coisa que pode ser verdade ou não. E como que eu sei que uma coisa é verdade ou não? Provando. Não é isso? E como que eu vou provar? Estudando, fazendo experiências, cálculos. Entendeu? Uma vez que eu faço tudo isso, eu vou chegar numa resposta. Concorda comigo? E essa resposta é o que vai te falar a hipótese. Se é sim, para sim ou para não. E aí, nesses resultados, eu vou criar teorias. Leis, na física tem muito isso. Tá? Aí, eu vou mostrar para o mundo o que eu fiz. Aí, vai vir o Alexandre e vai começar a duvidar de mim. Pode? Pode. Dentro da física e da química, existiu muito isso. Aí, o Alexandre vai pegar tudo o que eu estudei, tudo, né? E ele vai começar a estudar também do mesmo modo dele. E aí, o resultado do Alexandre pode provar a minha, pode provar a minha teoria, ou acrescentar informações novas da minha teoria, ou deparar a minha teoria. É exatamente o que aconteceu com os modelos geocêntricos e ediocêntricos, entendeu, pessoal do online? Surgiu a teoria geocêntrica, ela prevaleceu por séculos, né? Veio dois personagens, o Copérnico e o Galileu e o Galilei, estudaram, fizeram tudo o que tinham que fazer e conseguiu provar que não, que estava errado. Ou seja, derrubou uma teoria que prevaleceu por séculos. Então, no mundo da ciência é muito isso, principalmente da astronomia, tá, pessoal? Principalmente da astronomia, tá? Se eu criei uma teoria, não quer dizer que ela vai ficar pra sempre. Pode ficar pra sempre, mas como não? Surge aí no meio do caminho novos pesquisadores, novos cientistas que vêm, começam... Dentro da física e da química tem muito isso, tá? Entendeu? Entendeu, pessoal do online? Só um pouquinho, uma perguntinha, tudo certinho aqui. Pelo amor de Deus, pode me interromper pra perguntar. Tá tudo certo. Tudo ok? Tá tudo certo, não tem nada. Ah, eu vou estar na página 10. Então tá, podem perguntar, tá? Página 10, pessoal. Pode falar, Alexandre, perdão. Ah, eu sei da maior escrava, mas você da menor escrava. A escrava mão do tamanho do atacante. Ah, sim. Tá? Bom, na página 10... 10... Profe, calma aí, Profe. Profe, eu ainda não entendi. O que que você não entendeu? Pode falar. Eu ainda não entendi sobre o geocêntrico. Ah, o geocêntrico. Então, a teoria geocêntrica foi criada... Ele afirmava, olha a palavra, ele afirmava que no universo tinha um sistema solar, certo? Como que era esse sistema solar? Ele afirmava que o planeta Terra, ou seja, nós, né? O planeta Terra ficava ao centro. E todos os outros planetas, incluindo o Sol, girava, né? Orbitava em torno da Terra. Certo? Então, era isso. A teoria. E essa teoria, ela foi aceita e se acreditavam por séculos, tá? Os séculos. Até o momento que surgiu o Copérnico, o Galileu, o Galilei na história, tá? O que que eles fizeram? Eles pegaram a teoria geocêntrica, a modelo geocêntrica e começaram a estudar. Pesquisar, fazer cálculos, etc. Da maneira deles. E é onde veio a surpresa. Baseado no estudo deles, eles descobriram que não era verdade. Que essa teoria, os modelos geocêntricos eram furadas. Então, aí eles criaram um novo modelo, ou seja, uma nova teoria. Que se chamou de heliocêntrico. O que é hélio? Hélio é um gás químico, que é o composto principal do Sol, tá? E centro quer dizer centro. Então, eles conseguiram provar que não é a Terra que fica ao centro. E sim, um astro, mas principalmente uma estrela bem grande, que é o Sol. E os planetas e outros astros giram, né? Orbita em torno do Sol, incluindo a própria Terra. Entendeu, Isabel? E aí, foi derrubada a teoria de acessão. Ah! Bom, entendeu? Só você olhar no desenho aí, na página 9, ó. Tá do jeitinho que eu expliquei aí. A representação. Na página 10... Oi? Pode falar. Peraí que o pessoal tá tirando dúvida, tá? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Muito bem observado. Só que segura a sua carta aí, põe no box. Isso aí é uma coisa para as próximas aulas que eu vou falar. Segura também, já vou falar disso. Gente, vamos lá. Só um pouquinho. Calma. Calma, gente. Deixa eu terminar aqui. Vai chegar nesse tempo. O pessoal tá me atropelando aqui, tá? Bom, bom. Isabel e todo mundo. O Sol ao centro. Não é isso? Sim. Os planetas em torno dele. Esse negócio de em torno dele, significa caminho. É um caminho que os planetas fazem em torno do Sol. Esse caminho se chama órbita. Se familiariza aí com essa palavra, tá? Então, eu gostaria que vocês destacassem aí na página 10. Eu fiz um asterisco, ó. Nesse quadrilhinho aqui, ó, pessoal. Põe um asterisco. Pode ficar, pode circular, pode pôr asterisco. Destaca bem, tá? Bom. O que é órbita? Órbita é um nome dado dentro da astronomia. Olha a palavra-chave. Trajetória. Trajetória que um planeta descreve, ou seja, realiza no universo. Não só os planetas, né? Todo astro, olha só. Todo astro presente no universo. Realiza órbita, tá? É porque a gente fala órbita, a gente só pensa nos planetas. Tá? Não se esqueça que não é só planeta que tem no universo. É tudo que tem no universo. Os astros, tá? Planetas, estrelas, cometas, asteroides, tá? Ou seja, todos os corpos celestes. Então, todo mundo realiza a órbita. Claro que cada um tem a sua particular. Mas, então, vamos entender o que é órbita. É o caminho, ou seja, é uma trajetória que todo o corpo descreve no universo. Realiza no universo. No caso aqui, se a gente tá falando de sistema solar, nós estamos falando de planetas. Então, no sistema solar, todos os planetas realizam órbita. Óbvio que cada um tem a sua. Tá? Nós vamos ver isso aí. Cada um é a sua. Vem até aqui, gente. Entendeu que é trajetória, Isabel e todo mundo? Ou que trajetória é órbita? Não, não, pronto. Sim. Óbvio. Pode. Aí, o... Maurício, né? Maurício, esquece o nome. Não, Guilherme. Guilherme, perdão. Aí, Guilherme, puxa um pouquinho o que você falou. Se ele descreve uma órbita, ele vai exercer uma força física. Essa força se chama gravitacional. Óbvio que uns vai ser mais, outros vai ser menos. Aí vai depender do ácido. Tá? Beleza. Ó, na página 10 tem um pequenino exercício. Já vamos responder agora. Organizando as ideias aí. Pode falar, Alexandre. Eu descobri também que, por causa da possibilidade profissional, quanto mais próximo que ele faz, a gente também já tem um dia. Por exemplo, no artúrio, ele consegue terminar a bota no sol e entrar em... em praticamente, em três semanas, em duas semanas, eu acho que tem um dia. Então, você tem que terminar a bota muito rápido, com muita gente lá, e que, tipo, tem que terminar a bota na escola dele, por três dias. Gente, você dorme e acorda feliz aniversário. Não é... Não é empreendido, tá? Isso aí é informação para a próxima aula. Não, não é. Tá? Bom... É tudo. Tá, ó. Guarda essa cartinha aí no bolso também. Essa cartinha aí da próxima aula, tá? Bom, exercício 1. Ó, vamos... Vamos responder por dedo. Bom... Ou, se você sabe, melhor aí. Qual é o planeta mais afastado do sol? Nenor. Nenor. Tira o R do meio. Pessoal, resposta... Vou escrever no chat, porque os alunos... Tá no chat, pessoal. Ó, segura aí. Não estou falando dos planetas ainda. Não chegamos. Calma, gente. Eu estou indo passo a passo. É nas próximas páginas aí. Tá, calma, Larissa. Quando eu chegar a falar dos planetas aí, vocês falam. Tá? Dois. Qual é o planeta mais próximo do Sol? Mercúrio. Mercúrio. Três. Três. Qual é o maior planeta? Júpiter. Vou escrever no chat. Ó, português, tá? Tá no chat. Então, resposta dá um. Netuno. Resposta dá dois. Mercúrio. Três. Júpiter. Tá? Bom, pessoal. Por que os planetas se movem ao redor do Sol? Continuando aí na página 10. Simples. Acabei de falar. Os planetas se movem, ou seja, se movimentam em torno do Sol devido a uma coisa que vocês grifaram ali no quadrinho. Órbita. Órbita, dois motivos. Órbita e força gravitacional. É graças à força gravitacional que eles orbitam. E se eles orbitam, eles se movem em torno do Sol. Entendeu a linha de raciocínio? Não. Não? Não. João. Não. Pessoal, entendeu a linha de raciocínio? Não. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Se todo mundo ficar em silêncio, eu agradeço. Por que os planetas se movem ao redor do Sol? Primeiro. Os planetas... Eles realizam uma força. Essa força se chama força gravitacional. Claro que cada um tem a sua força particular. Mas tem. Tá? Essa força gravitacional é o que move ele. Certo? Ele fica parado. Move. Se ele se move, ele faz uma órbita. Se ele faz uma órbita, o que ele faz? Ele circula em torno do Sol. Entendeu o raciocínio? Ele realiza uma força gravitacional. Ele faz isso. Ele descreve uma órbita. Ele faz uma órbita. Ele se movimenta. E aí ele circula em torno do Sol. Claro, gente, que cada um no seu tempo. Cada um na sua órbita. Cada um na sua força gravitacional. Mas todos realizam. Aqui ele está citando o movimento. Eu vou falar... Eu vou aprofundar aqui. Tá? Os movimentos lá dessa hora. Bom, o Sistema Solar, ele tem oito planetas. Muito bem. Muito bem observado. Mas aí, houve umas estudos, comprovações. E arrancou fora esse nome do planeta aí. Ele caiu pra baixo. Tá? Já vou falar dele depois. Bom... Os planetas, pessoal, são em oito. Esses oito planetas são divididos em dois grupos. Tá? Dois grupos. Quatro pra um lado e quatro pro outro. Os planetas são divididos em planetas rochosos e planetas gasosos, tá? O que que são os planetas rochosos? São aqueles que a maior parte da sua composição é formado por rochas, tá? E gasosos? Porque a maior parte da sua composição é formada por vários gases. Mas quem entra nesse grupo? É uma coisa simples. Pra você não confundir, tá? É só você memorizar. São quatro, né? Ó, os quatro primeiros planetas... Imagine aqui o Sol, ó. Solta aqui. Os quatro primeiros planetas são os rochosos. E os quatro últimos são gasosos. Se você parar pra pensar, é um pouquinho meio óbvio isso. Porque os quatro primeiros, eles estão mais próximos do Sol. E os quatro últimos, eles estão mais longe do Sol, tá? Então quem são os quatro planetas rochosos? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Repetindo. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá? E os quatro últimos? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Certo? Tá? Repetindo. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Bom, alguns planetas têm um companheiro do lado que fica acompanhando ele na sua órbita. Esses companheiros se chamam satélites naturais. Tá? Uns não têm, outros têm pouquinho e outros têm bastante. Nós já vamos ver quem são, tá? Então, repetindo. Próxima, na polícia, ela vai sair do braço dela. Dá pra... Eu sei, eu tô enxergando. Tá, pessoal? Repetindo. Todos têm companheiros. Se chama satélites naturais. Claro que uns têm pouquinhos satélites naturais, outros bastante e outros não têm. Nós já vamos ver quem são, tá? Outra coisa que eu quero que vocês entendam, que eu tive muita confusão no passado. Existem certos astros, certos corpos celestes, que conseguem emitir sua própria luz. Ou seja, ele consegue emitir seu próprio brilho, sua própria luz. Isso daí a gente se chama de corpos luminosos. Corpos luminosos. O que são corpos luminosos? São astros que produzem a sua própria luz. Ele emitir seu próprio brilho. Tá? Exemplos de estrelas. E... Pode ligar ali. Tá? E os corpos que não têm a capacidade disso. Ele não emite o seu brilho. Ele reflete a luz de outro. Isso daí se chama corpos iluminados. Eu vou repetir. Corpos luminosos. Emite o seu próprio brilho. Sua própria luz. Corpos iluminados. Ele não tem luz. Ele reflete de outro. Exemplo. Os planetas. Tá? Os planetas são corpos iluminados. As estrelas são corpos luminosos. Entendeu, pessoal do online, a diferença? Não, Pru. Isabelle? Entendi. Quem falou não, Pru? Eu. Corpos luminosos. É só você associar a palavra. Ó, luminosos. O que é luminosos? Que brilha, que ilumina, não é? Então, corpos luminosos é o que emite a sua luz. O seu brilho. Tá? Exemplo. Estrelas. As estrelas. Todas as estrelas, tá? E corpos iluminados. Tá? Mesma coisa, eu pegar a lanterna e falar assim, vou iluminar o Alexandre aqui. Iluminados. Ele não tem esse brilho. E como que ele brilha? Ele vai refletir a luz de outro. Exemplo. Os planetas. Tá? Entendeu? Então, corpos luminosos emitem o seu brilho. Corpos iluminados. Corpos iluminados. Reflete. Pronto. Posso ir no banheiro? Pode. Bem rapidinho. E as votos. Então, eu acho que... Não é que seca aí. É que devido à formação do planeta. Por receber mais luminosidade do sol, por ter uma atmosfera diferente. A atmosfera também vai interferir. Tá? Certo? Ó, para de adiantar, pessoal. Pessoal, pessoal, vocês peguem uma cola e uma tesoura. Estejam em mãos, tá? Em mão. Pode falar. Olha só. Olha só. para falar, porque você está longe, eu não te escuto. Não sabemos. São hipóteses. Lembre-se que toda hipótese é pode sim ou pode não. Entendeu? Tá, gente? O que eu quero que vocês entendam aqui nas nossas aulas? Todas as informações documentais, que vocês veem por aí, não fake news, tá? Vocês têm que entender que o universo, a astronomia, ela é uma ciência primeiro, ela é uma ciência devagar. Por que estudar o universo, gente? Não é assim? Estudar o universo, ele é muito extenso, tem muitas coisas misteriosas ainda. Não está tudo, tudo definido. Tem muitas coisas misteriosas. Então, os estudos da astronomia, pessoal, é um estudo difícil, é um estudo demorado, é uma ciência que gira muito em torno de hipóteses. Então, isso que você colocou, o Guilherme colocou o seguinte, professora, é verdade que daqui a milhões de anos o Sol vai engolir os planetas ou o ar? Pode ser, sim, pode ser, sim, não. E pode, né? Para sim ou para não. Ah, mas tem alguém estudando, sei lá. Tem algum astrônomo doido não? Não sabemos. Ah, se tiver, vai também, não sei. Vai depender do estudo dele. Ou não, né? Não sei. Então, vocês entenderam, pessoal? Isso que fascina o ser humano, que atrai o ser humano. Atrai a curiosidade do ser humano, essa ciência. Porque ela é uma ciência devagar, ela é um mistério. Tem muito mistério no universo. Tem muita coisa a ser estudado, pesquisado, sei lá. Como já tem muito. Pode falar. Eu prefiro pensar que também, na verdade, eu disse, como é que é isso? Eu vi uma lei e os braços negros, os braços negros, que eu falei, como é o outro lado. Tem. Mas eles, professora, licença. Um minutinho. Pessoal, 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 alguém quer fazer uma pergunta antes de a gente começar a atividade? É, o próprio. Oi. Oi, gente. Oi, gente. Pode falar. Então, pronto. É... Qual página que a senhora... Eu só tô na 10, né? Ontem, não. Tô na 10. Pegaram a cola e a tesoura aí? Eu peguei. Pessoal do presencial, pegaram cola e tesoura também? Bom, pessoal. Quem não tem cola por aí? Ai, gente, quem não tem, seja solidário, compartilhe aí depois. Ó, presta atenção que quando eu faço essa atividade, sempre tem um que me derraba. Por quê? Porque bagunça, conversa e me acompanha. Nós vamos fazer uma atividade de colagem, então, se você colar errado, você vai querer tirar, vai estragar a tua postila. Tá? Pessoal do online, lá no final da sua postila, no material de apoio, que são essas folhas aqui no final, tem essa folha aqui. Você vai arrancar, ó. É isso aqui, ó. Então, pra mim, tem mão. Ó, pessoal, agora só eu falo. Entendeu, Larissa? Todo mundo... Arrancam para mim, não é para cortar, Eloísa, é só para arrancar. Na página, eu só vou explicar quando todo mundo sintonizar comigo. E lembre-se que se vocês ficarem me atrapalhando, você vai atrapalhar eles. E não é justo. Não é para recortar. Eu estou falando em inglês, por acaso? Você só vai arrancar e segurar. É, como que é o nome dele? Não é para recortar. Bom, pessoal, exercício 11, ou exercício 11 não, página 11 até a 13, é uma atividade de colagem e nós vamos usar essa folha. Tá? 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 O que que vocês vão fazer? É para pegar tesouro e já recortando tudo? Não. Nós vamos recortar um por um. Ah, prof, mas eu já sei. Ótimo, parabéns. Mas você tem que seguir o professor. Se eu estou falando que é para recortar um por um, nós vamos recortar um por um. Tá? Então, o primeiro planeta, página 11, é o mercúrio. Então, o que que você vai fazer? Você vai achar o mercúrio e vou... Eu vou recortar o meu e vou mostrar como que vocês vão recortar. Tá? Você vai lá bem devagarzinho cortar sem estragar. Tá? Tá? Não precisa cortar de forma acelerada para não errar. Tá? Você vai contornar a linha. É desse jeito que você vai recortar aqui, ó. Deixa eu recortar o primeiro para fazer os demais, tá? Ó, você vai recortar dessa forma aqui, ó. Estão enxergando? Com o nome. Com o nome. Pessoal do online. É dessa forma que você vai recortar, ó. Entenderam? Vocês vão fazer isso aí com todos. Vocês vão fazer isso com todos. Não é para colar ainda. Apenas recorta todo mundo e deixa do ladinho. Entendeu, pessoal do online? Ah, professora, mas eu já sei. Não é para colar. Tá? recortem todo mundo assim com o nomezinho do lado. Recorta e vai colocando de ladinho aqui. Faz uma filinha aqui com todo mundo. Vamos, Alexandre, você tem tesoura? Tá? Eu vou recortar o meu, te empresto. Oi? Pronto, é que página para recortar? Não é página. Lá no final da apostila tem o material de apoio. Você vai lá no final e destaca a folha. Isso, parabéns. Desse jeito. Tá? Eu vou recortar o meu também. Sim, eu vou fazer no meu também. Eu vou recortar o meu rapidinho para emprestar tesoura para o coleguinha aqui. Quem não tem apostila? Alguém aí do online não tem apostila ainda? Tô no online primeiro. Hein, pessoalzinho do online? Alguém ainda tá sem apostila? Ou tá todo mundo ok? Sim ou não? Câmbio, terra, os sextos anos? Sim. Tá ok? Aqui, quem não tem? Igor. Oi, Igor, eu vou te pedir um enorme favor. E na próxima aula você vai me mostrar só para eu dar um vestido. Chegando a tua apostila na sua casa, você vai pegar esse material, você vai fazer do jeito que a gente está fazendo aqui. Tudo bem? Na próxima aula, nas próximas aulas, você vai trazer sua apostila aqui para mim só para eu dar um vestido, combinado? Então, ó pessoal, assim, tá? Então vai colocando aqui do ladinho, na sua carteira aí. Eu vou cortar o meu rapidão para emprestar a tesoura para o coleguinha aqui, tá? Quem não tem tesoura dá para recortar na régua, tá? Só que você tem que saber certinho para não rasgar. Ó, menos, tá? Tudo certinho aqui. Isso, desse jeito. Parabéns. Pronto. Então, só para cortar o Marte, né? Não, para recortar tudo, todos os planetas, você vai colocando um em cima do outro aí do ladinho, tá? Não é para colar ainda. Tá, obrigada. Ó, é para fazer assim, ó. Estou recortando e juntando todo mundo, tá? assim, ó, igual carta. Tá? Coloca tudo bonitinho assim aí do lado. Não é, tá? Só para recortar. Eu estou cortando, pessoal, em cima da linha branca, tá? Senão não vai caber no quadrinho aí na postilha. Tá bom. importante é ter o nome, tá? Ó. Não, gente, pode misturar, não tem problema de misturar, tá? Não precisa cortar. Depois nós vamos separar, vai colar. É, eu estou juntando tudo o meu aqui. Igual cartinha de baralho. Pode misturar tudo. Não tem problema. Estou terminando aqui para emprestar tesoura para o coletivo. Gente, por gentileza, lixo no lixo. Pessoal aí do online, não surgem aí no seu lugar de estudo, né? Junta aí para jogar lá no lixinho. Eu sou professora de ciência, hein? Não se esqueça. Eu sou muito chata com limpeza. não admito sujeira na sala de aula ainda. E aí nem na casa de vocês. Temos que ter consciência ambiental, né? Organização, lixo no lixo, evitar desperdício. Por falar nisso, nós vamos trabalhar esses assuntos lá no segundo bimestre, tá? Ó, pessoal, ó, tá tudo aqui, ó, cortadinho, tá? Vocês já terminaram, pessoal do online? Vocês presenciaram. Peraí, eu tô quase terminando. Tá. pra gente fazer a colagem junto. É verdade que no Saturno você pode andar em cima dos negócios igual dele? Não, andar a gente só pode andar na... Ó, vocês... Vocês estão xistindo muito filme e desenho, hein? Cuidado das imaginações aí da astronomia. Tá, Heloisa, depois a gente... Nós vamos discutir sobre os... Recorte pra mim rapidinho, tá, gente? Senão a gente vai se atrasar com o pessoal do online. Eu sei que vocês têm um monte de perguntas curiosidades, de informações que vocês já viram, mas deixa pra quando a gente começar a falar dos planetas, tá? Ô, João, eu vou falar igual eu falo pra você, igual eu falo pros meus filhos. Pros meus filhos também, eles vêm fazer umas perguntas pra mim. Vocês têm que entender, gente, ele é desenho, desenho é desenho, não é real, é coisa criativa, imaginário, você entendeu? Pra distrair a criança, nos distrair, esqueçam disso, tá? Pronto, vocês já sabiam que vão fazer um novo filme só um inseto ou um filme? Pronto, terminaram? Não, pronto. Pessoal, terminaram? Eu sim. Vai rapidinho, tá? Eu não. Quem terminou agora? Eu gostaria de fazer essa colagem ainda hoje, 10 minutinhos de aula ainda, tá? Pois é, vocês se agitaram muito, não deu tempo, mas eu vou fazer, tá aqui, joga o balão. Tá? Não deu tempo de eu fazer a atividade da experiênciazinha, mas eu faço a aula que vem, vai ter que deixar pra aula que vem. Bom, pessoal, vamos começar? Vai lá na sua cartinha. É que vocês conversam demais, gente, tem que recortar rápido. Larissa, senta no seu lugar, por gentileza. Oi, gente, vocês estão conversando demais, eu vou começar, tá? Ó, peguem a sua cartinha, vai lá na cartinha, eu chamei, vou apelidar essa aqui de cartinha, tá? Vai lá na sua cartinha, chamado, Mercúrio, esse carinha aqui, tá? Você vai pegar o Mercúrio e você vai colar nesse quadradinho branco, tá? Tanto faz. Pode ser o nome do Mercúrio pra cá, ou o nome do Mercúrio pra lá, não importa. O importante é colar no quadrinho, tá? Eu vou colar pro lado de cá, porque eu acho mais legal, tá? O importante é colar no quadrinho. Ó, pessoal do online, ó, eu colei assim, tá? Ó, pessoal, presencial, eu colei assim, tá? Ah, eu posso colar pro lado de lá o nome? Pode? Sem problema nenhum. Legal. Certo? Ó, já enxergaram aí? Ah, prof, eu posso colar com o nome pro lado de cá? Pode, sem problema. Ó, primeiro nós vamos colar e depois, hoje não vai dar, a próxima aula, a gente responde as linhas que tá aí, tá? Virando a página. Doze. Paga doze. Vai lá na sua cartinha, prova, a gente vai responder depois? Uai, olha o tanto de gente aqui na sala. É só emprestar de alguém. Cadê a... Você já recortou? Ah, é. Você já recortou o seu? Você tem tesoura? E por que que não recortou? Que aí você pega, guarda na sua pasta, em casa você cola. Pessoal, ó, vai lá na... Vênus agora, tá? Vai lá na sua cartinha do Vênus. E, mesma coisa, pode colar tanto pro lado de cá, quanto pro lado de lá, tá? Eu vou colar pro lado de cá. Ó, ó como eu colei o Vênus, tá? Eu colei assim. Ah, prof, eu colei pro lado de lá, não tem problema, tá? Pessoal, ó, eu colei assim, tá? Isso. Beleza? Pessoal do online, não vai dar tempo de a gente responder as linhas, tá? Vamos só colar e na próxima aula a gente responde, tudo bem? Ok. Próxima cartinha, a terra, tá? Vai lá na terra e eu vou colar assim, o meu vai ficar assim, já vou mostrar. Ó, eu colei assim, tá? Tá? Entendeu, pessoal? Colei assim. Pessoal presencial, colei assim, tá? Igor, entendeu, né? Fazer em casa. E a Larissa também, próxima aula eu quero a postila pra eu dar um visto nessa colagem, tá? Próxima cartinha, Marte, 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 ó, ó, pessoal do online, colei assim, tá? Eu colei assim, pessoal presencial, ó como que eu colei, colei assim, tá? Próximo, Igor, Júpiter. Próximo, tem que te mandar depois? Não, não precisa, tá? O que eu quero é que esteja colado. Sabe por quê, pessoal? Porque isso aqui é assunto de prova, tá? Eu tive casos ano passado, que o aluno pegou a postila atrasada e aí ele não fez essa colagem e essas páginas aqui da colagem caiu em prova e aí dificultou aí pra estudar, tá? Ó, pessoal, Júpiter, colei assim, ó. Tá, Igor, entendeu a dica? Larissa também. Ó, Júpiter, colei assim. Próximo, Saturno. Gente, quem tá um pouquinho atrasado, não tem problema, só seguir a sequência. Exatamente, tem o nome do lado. Ó, eu colei assim, Saturno, tá? Saturno. Ó, Saturno. Ó, pessoal, Saturno. Próximo, Urano. Ótimo, tá tudo certinho? Urano, ó, colei assim. Pessoal, Urano, colei assim, tá? E por último, Netuno. Netuno. Pessoal, ó, pessoal, pessoal do online. Ó, ó, eu vou abrir a postila, ó, no geral, ó, como ficou, pessoal do online, ó, ó, aqui, aqui, tá? Pessoal do presencial, ó, ficou assim. Certo? todos terminaram a colagem, aqui. Ó, todos terminaram a colagem aqui. Combinados. Próxima aula. Eu vou pedir encarecidamente colaboração. Não. Certo? Se vocês se agitam, se vocês fazem graça, se vocês conversam, atrapalham a nossa aula. E não sei se vocês perceberam, pessoal do online presencial, as minhas aulas, a explicação do conteúdo, eu trabalho linha de raciocínio, já perceberam isso, mas hoje? Pró, eu vou jogar os papelzinhos no list, tá? Tá, pode. Então, se você atrapalha, você vai atrapalhar a minha explicação, você vai atrapalhar a minha raciocínio, linha de raciocínio, e você mais ainda vai atrapalhar quem realmente sintoniza comigo. E eu vou te dar uma dica. Se você está com dúvida, mais informações, pergunta para o pessoal do sétimo, oitavo e principalmente o nono ano. Tá? Aluno que se conecta comigo na aula, que participa, que presta atenção na explicação, nos exercícios, eu te garanto absolutamente que você não tira nota baixa na minha casa. Você, eu te garanto que você, quando chegar na sua casa e vier semana de prova, você não vai se matar para estudar. Porque 70% das minhas explicações nas aulas é o que cai na prova. Isso aqui, isso aqui, pessoal, é apenas o seu apoio. Quando você chegar na sua casa e pegar a postila e começar a estudar para a prova de ciências, se você participou muito bem da minha aula, você vai pegar essa postila e você vai começar a estudar e você vai lembrar das aulas. E você vai compreender. E quando chegar aqui e aí, no online, fazer a prova, você vai fazer a prova tranquilo. Entendeu, pessoal? Fica a dica, tá? Dica para até o final do ano. Certo? A grande maioria das perguntas, as pessoas e as provas, eu tiro da aula. Tá? Beijo, gente. tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu já vou fazer a tarefa. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Obrigada. Eu vou ter. Obrigada. 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 Agora eu não sei, até o terceiro planeta do Sistema Solar? Ah, deixa eu ver. Já, deixa eu ver com o terceiro planeta do Sistema Solar. Obrigada. Obrigada. O que há além do céu, ou seja, além da atmosfera da Terra? O espaço. O Sistema Solar tem quantas estrelas? Escreva seus nomes. Vamos, sem nem uma estrela, como é que eu vou saber de Sistema Solar todo? Uma. O Sol está no Sistema Solar, então ele é uma estrela. Uma. Em qual galáxia está localizado o Sistema Solar? Pô, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber agora, cara? Em qual galáxia está localizado o Sistema Solar? Na Via Láctea? Universo? Não sei. Tá, vou colocar no universo. Marque a alternativa correta do Sistema Solar. É considerado um sistema planetário porque é formado somente por planetas. É formado somente por planetas. É formado somente por planetas e seus atalhos naturais. Apresento uma estrela em seu centro e várias constelações de planetas com estrelas naturais. E constitui por um conjunto de corpos celestes que tem uma estrela em seu centro. Eu acho que a D é certa ou é C? Ou é B ou é A? É A, B, C ou D? É a D ou A? Será? 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 Com o sol no meio era o que mesmo? Aquele lá era geográfico? Que pessoa adicionar o B3? Tá. O que a Terra está no meio? O sol está em segundo lugar e Mercúrio está no segundo planeta? É o geocêntrico. Tero nem a tarefa. Agora vai lá comer. Porque a gente está acabando a hora do lanche já. A gente só tem mais 10 minutos para comer. Tchau, tchau. Tchau.